Oi, tudo bem? Então, hoje eu queria-vos mostrar umas coisinhas para além das decorações de unhas. Queria-vos mostrar algumas das decorações de Natal que tenho cá em casa, uma vez que hoje o vídeo é sobre o Natal. E queria-vos também mostrar um produto que eu adquiri há uns dias atrás. Aqui fica então algumas das imagens das decorações e do produto que eu comprei. Aqui neste puxador puse uma figurinha do pai Natal. Muito gira. Em cima da lareira tenho também esta pequenina árvore em miniatura com umas decoraçõezinhas feitas pelo meu filhote infantário e umas bolinhas douradas. Esta está colorida porque as luzes são brancas. Então escolhi as luzes brancas com os efeitos coloridos. Depois tenho também estas três figurinhas do presépio. Este ano resolvi pôr só estas três principais porque eu tenho um presépio muito grande, daqueles presépios que apanhamos o musgo, fazemos os caminhos em areia, mas também tenho um gato e as duas coisas juntas não combinam lá muito bem. Também não podiam faltar as mainhas penduradas na lareira. Na porta coloquei estes floquinhos de neve, dois e também coloquei nas janelas. A árvore principal que é a maior deixei com os efeitos neutros porque as luzes são coloridas então troquei luzes coloridas e efeitos mais neutros. E é assim que fica com as luzes acesas. Fica simples. E giro. Também vos queria mostrar uma coisa que eu adquiri recentemente e ainda não tive a oportunidade de experimentar. Portanto, não sei se funciona ou não, mas é assim. É um verniz, claro, e é da Klairs. E então, supostamente, o que é que faz este verniz? É um verniz fluorescente e faz as nossas decorações e as nossas pinturas das unhas brilharem no escuro. Nós saímos, vamos a uma discoteca, por exemplo, tem daquelas luzes e supostamente as nossas decorações vão sobressair e vão brilhar. Eu não faço ideia se funciona porque eu cá em casa não tenho essas luzes. Ainda não tive a oportunidade nenhuma de experimentar. Não é um verniz assim muito barato, custou 3,50 euros. Mas pronto, já sabem que existe. Se funciona ou não, para mim é uma incógnita porque ainda não sei. Mas se quiserem, pronto, já sabem. E agora que já vos mostrei as decorações e o verniz, vou-vos mostrar como se faz as decorações de unhas. Aqui fica então. Hoje, nas decorações de unhas, vou-vos ensinar a fazer este, que é o Pai Natal. As outras tenho-as decoradas assim. Esta está por decorar porque é que eu vou ensinar a fazer. As outras estão assim, só com vermelho de base e os brilhantes por cima. Então vamos lá aprender a fazer esta figurinha simpática. Para fazer, temos que pôr uma camada de base, primer, e depois vamos usar o preto, o vermelho e o branco. Vamos usar também a ferramentazinha das bolas e um palito. Quem não tiver a ferramenta, pode usar o palito, corta e faz umas bolinhas maiores e mais pequenas, consoante o tamanho da grossura do palito na extremidade. E pronto, vamos lá então fazer o Pai Natal. Começamos com o vermelho. E com o vermelho, vamos fazer assim, vamos fazer uma tirinha junto à cutícula. Assim. A tirinha não tem que ficar perfeitinha. Pronto, fica assim. Agora vamos usar o branco. Colocamos assim, em cima de uma superfície de papel ou de outra superfície qualquer à vossa escolha. Vamos precisar ainda de um bocadinho de branco, portanto. E pronto, agora vamos molhar a ferramenta das bolas no branco. E vamos fazer bolinhas brancas em volta desta risquinha vermelha. Porque isto será o gorro. E vamos fazendo assim em toda a volta. Assim. Será o gorro do Pai Natal. E agora continuamos com o branco. E vamos fazer assim, em volta. E na extremidade da unha. Porque agora vamos fazer a barba. Basicamente, este desenho é quase todo feito com o palito ou com a superfíciezinha, a ferramentazinha das bolas. E o meu branco está a acabar. Vou ter que buscar mais. Espero que já dê assim. E vamos lá continuar a fazer. Eu estou a tentar ter isto virado para vocês, mas... Tenho que vir cá dar-me a vista de pó de vez em quando e virá para mim. E pronto. Cá está. O gorro e a barbinha em toda a volta. E agora vamos fazer os olhos. Para fazer os olhos ainda vamos precisar do branco. E vamos fazer duas bolinhas brancas. Assim. Depois vamos usar o preto. Para fazer duas bolinhas pretas dentro das brancas. E aqui já vamos precisar de uma extremidade mais fininha, como o palito. Que já faz umas bolinhas mais pequeninas, mais fininhas. Agora vamos colocar dentro das brancas uma preta. Eu estou a virar isto para mim, porque tenho que conseguir ver. Mas eu já vos mostro como é que fica. E pronto. Cá está. Os olhinhos. E agora vamos fazer o nariz. Eu não tenho rosa. E eu queria fazer o nariz em rosa. E então como é que vamos fazer? Vamos usar um bocadinho de vermelho. E um bocadinho de branco. E parece que voltamos à escola primária. A misturar cores. Misturamos um bocadinho de branco com o vermelho. E claro que dá o rosa. E vamos então fazer uma bolinha rosa. Que será o narizinho. E pronto. Agora é assim. Agora vou só dar aqui uma limpeza. E tirar esta parte aqui de lado com um bocadinho de acetona. E vou esperar que seque. E passar então o top coat por cima. E já vos mostro como é que ficou. E pronto. As unhas já secaram. Ficaram assim. Nesta mão tenho dois. Porque foi a que eu fiz aqui com vocês. Nesta não. Fiquei só com um aqui nesta. E esta ficou igual às outras. Não é assim muito complicado de fazer. Acho que ficou giro. E é assim. Uma vez que vos mostrei as decorações. Que mostrei o verniz que eu comprei. Já agora porque não. Também mostrar qual é que vai ser o jantar de hoje. Aqui fica a imagem então. Uma carinha assada. Com batatas. Pimentos vermelhos. Cebola. E uma laranjinha. Para dar aquele aroma e aquele sabor. E é este o vídeo de hoje. Espero que se divirtam a vê-lo. Assim como eu me diverti a fazê-lo. E até à próxima. Tchau. Fiquem bem.